Olá Brasil, olá aí YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Críticas, eu me chamo Jota Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas Pois bem, hoje vamos aí comentar sobre um filme que vai chegar aí nessa quinta-feira, dia 24 de novembro que é Miss Harris Vai Para Paris que é um filme que eu gostei bastante, já vou deixar aqui bem claro a convite aqui da Universal em colaboração aqui com Espaço Z Será que esse filme é bom? Será que esse filme é ruim? Será o que esse filme tem de diferente e o que ele tem a oferecer? Pois bem, é isso que a gente vai comentar hoje então se você é novo aqui no canal, vou ativar para que você se inscreva aqui deixe o seu like, compartilhe e também já deixe um comentário você sabia desse lançamento, não sabia desse lançamento e pretende assistir então já deixe aí nos comentários agora sim, vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre Miss Harris Vai Para Paris A história de uma faxineira viúva que mora em Londres na década de 50 ela se apaixona perdidamente por um vestido de alta costura da Dior e decide que deve ter um para si depois de trabalhar dia e noite para arrecadar fundos para realizar o seu grande sonho ela embarca em uma aventura a Paris que mudará não apenas sua própria vida mas o próprio futuro da Madison Dior Miss Harris Go To Paris ou Senhorita Harris Vai Para Paris é um filme que é distribuído pela Universal que me convidou na cabine de imprensa dessa quarta-feira e esse filme ele é dirigido, escrito e produzido aqui por Anthony Fabian com um co-roteiro aqui desses de Carol Katz Wright, Kate Thompson e Olivia Herridge esse filme é a terceira adaptação do romance de mesmo nome de 1958 que é Miss Harris Go To Paris do escritor Paul Galico bom, esse filme tem a atriz principal aqui, a Leslie Manville que vocês podem conhecer ela por alguns papéis principalmente pela série The Crown como eu não assisti The Crown eu não sei qual é a sua personagem esse filme também tem a Elizabeth Hubert que fez o filme Obsessão a gente tem Lambert, Wilson que fez Homens e Deuses e Matrix 2 acredito que é o Matrix 2, que é o Matrix Reloader temos a Alba Batista, Lucas Bravo que vocês devem conhecer aí pela série da Netflix Ambly em Paris eu gostei muito desse filme porque ele é um daqueles filmes de comédia misturado com drama que se estabelece muito principalmente pela sua temática não necessariamente de algo muito complexo mas de algo que o filme trabalha de certa forma é trazer aqui uma mensagem muito a senhorita Harris é essa mulher que ela faz muitos trabalhos ali como faxineira em algumas casas e a gente vê como ela se submete a várias situações como a desvalorização do seu trabalho como por exemplo os maus tratos que ela recebe tanto psicologicamente e tanto de outras maneiras trabalha duro ali e as pessoas não veem o seu trabalho e analisam e veem que o trabalho de uma faxineira é algo muito simples bom, tem três pontos que eu gostaria de comentar nesse vídeo sem spoilers porque esse filme ele tem uma temática muito simples é um filme bem família é um filme que ele é bem despretencioso mas eu acho que esse filme apesar que ele é da década de 50 e a década de 50 todo mundo imagina como foi principalmente para as mulheres mas esse filme ele tem uma narrativa muito equilibrada no sentido de três setores aqui eu gostei muito do cabelo, figurino e maquiagem principalmente porque o filme conversa muito bem aqui principalmente adaptando e eu não li o livro já quero deixar bem claro mas no sentido de que né todos esses três fatores sabe cabelo, maquiagem e figurino eles são muito lindos e eles chamam muito a atenção e lembram muito a década de 50 os cenários também eu gostei demais principalmente quando ela faz a viagem ali para Paris e quando ela conhece outros personagens né como por exemplo o Lucas Bravo que ele faz um personagem aqui que é o André Ferval e também ela conhece ali uma moça chamada Natália interpretada pela atriz Alba Batista os três possuem uma química muito forte e ambos eles possuem arquétipos e arcos de personagens que a gente já viu e por ser uma história muito previsível eu digo que Miss Harris Vai Para Paris é um daqueles filmes de contos de fada que ele abre na sua grande maioria das vezes uma sensação de conforto uma sensação de que o filme ele quer dar essa mensagem principalmente trabalhando em um aspecto muito mais moral dando uma mensagem moral a respeito de seja uma boa pessoa respeite o espaço do próximo no sentido de que você não precisa fazer algo pensando em troca a Miss Harris ela ajuda as pessoas ela pensa no próximo e ela não necessariamente ela pensa no retorno dessa ajuda que ela oferece e isso aqui é muito compensado pela direção e pelo texto que sabe os momentos corretos e a intérprete que faz a Miss Harris ela é uma personagem e a atriz entrega muito bem isso todas aquelas expressões que eu gosto muito desse tipo de atuação que essa atuação é que ela não expressa em palavras ela expressa por meio de feições por meio de algumas expressões corporais por meio ali de como o texto juntamente com a direção elas trazem ali uma sutileza muito mais preocupada em entregar todo esse motivo dela estar fazendo isso bom, o objetivo, normalmente eu falo objetivo aqui mas o grande conflito aqui dessa história é o fato da Miss Harris ela querer de fato esse vestido aqui de uma, é tipo uma empresa tipo uma, eu não sei o nome aqui mas ela se fascinou aqui por esse vestido e ela quer esse vestido por mais que o filme não tenha ali uma explicação porque que ela de fato quer esse vestido a gente compra a ideia porque o roteiro ele flora muito bem isso e de fato, por mais que seja até de uma maneira muito previsível a gente é encantado por conta da atuação da Miss Harris e juntamente com outros dois atores interpretados ali pelo Lee Isaac e também pela sua amiga Hawaii e Hawaii principalmente nos momentos mais engraçados ela está lá mas também nos momentos muito mais dramáticos o grande ponto aqui é como esse filme ele vai trabalhar por meio dessas mensagens muito bonitas de superação dessas mensagens de que você mesmo que de onde você veio da sua origem, da sua classe social você não deve se submeter a toda essa desvalorização que no caso a Miss Harris ela passava ali nas casas onde ela trabalhava ali em Londres e o ponto aqui é você pensar no sentido de que você tem um valor próprio de tais áreas que você atua e é um filme muito preocupado com esse tipo de história com esse tipo de narrativa eu gostaria de pontuar duas coisas as atuações são muito boas elas realmente a gente é é convencido que as aqui que todo aquele ambiente ali é muito bom é muito bem é condensado pelas atuações eu gostei muito do do eu gostei muito do Jason Isaac ele tem essa essa personalidade com um alívio cômico mas ele também tem tem momentos muito mais dramáticos se eu também a sua protagonista eu também gostei do eu também gostei da vibe é Budenfield como eu comentei aqui com vocês é uma atuação o que a gente já conhece esse tipo de atuação mas ela consegue também cativar o público e também tem duas ou três atuações ali a personagem, a atriz que faz a Natasha Batista ela também entrega uma personagem muito é muito mais dramática principalmente porque ela trabalha ali de várias formas e ela faz isso aqui ela faz isso ali e ela também esconde ali uma coisa que aí você vai descobrir quando você for assistir o filme e também eu gostaria de pontuar a atuação do Lucas Bravo que faz aqui o André Farveu principalmente porque esse é um tipo de personagem que ele é muito preocupado com o que ele quer oferecer com o seu personagem no longa tanto que assim vai ter um momento ali que vocês vão perceber que o roteiro ele vai explorar muito esses personagens principalmente quando ele tem muitos diálogos com a Miss Harris principalmente nesses momentos em que ele vai vai se desprendendo desse personagem desse personagem mais sentido e também a gente tem uma outra personagem que ela é como se fosse Amanda Chuva de lá né da empresa de de moda e que ela é tão dura tão dura tão dura que aí você imagina eu acho que ela passa por alguma coisa em casa e aí o roteiro ele explora essa personagem e essa personagem ela vai te encantando ela no início ela não te encanta porque ela é muito má ela é muito dura ela é muito preconceituosa porque ela não aceita que a Miss Harris ela ganhe né toda essa popularidade ali dentro dessa empresa acaba incomodando ela né e assim no final das contas o filme ele entrega uma mensagem previsível mas uma mensagem eficaz eficiente e muito bem condensada Miss Harris vai para Paris é um daqueles filmes dramáticos previsíveis clichês com com mensagens que já foram né comentadas em várias outras produções de drama mas que te encanta pelo seu visual pelo seu roteiro e também pela sua direção além das belíssimas interpretações aqui aqui de Leslie e também outros atores que eu comentei nesse vídeo de hoje então eu fecho aqui Miss Harris vai para Paris com a nota 8 muito bem pessoal esses são os meus comentários de hoje se você gostou desse vídeo eu vou te pedir para que eu deixe o seu gostei comente o que você achou caso você já tenha assistido e também deixe aqui a sua inscrição porque eu vou querer ter mais pessoas aqui comigo neste canal e também dá uma olhada no canal e tem muitos quadros bacanas vai ter quadros novos aqui em breve como eu tinha falado naquele meu vídeo dos 500 inscritos mas é isso aí muito obrigado até a próxima Jcriticas valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau